Fala, Câmara do Céu! Tudo bem com vocês? Eu sou o Periandrade e isso aqui é o outro Reagindo. E olha, o Blink já tinha anunciado aí, War More Time, finalmente, há algum tempo já gravando. E que é um nome pra mim que eu acho muito honesto, muito condizente. É o sucessor de Nine 2019, mas ali é um disco com o Matt Schema ainda. É o primeiro álbum deles desde Neighborhood 2011, com os três juntos. Já tinha lançado Edding e agora a gente tem Faixa Título, War More Time e More Than You Know. Vou reagir, comentar, como sempre, depois meus pitaquinhos com minhas considerações finais, tá bom? Vambora pro vídeo, foi. Eita, vamos de baladinha, hein? Bonita a guitarra, hein? E hoje eu falei CTzinho, ih, rapá. Gostei desse tom mais solene aqui. Olha lá, o primo do Chad Smith. É muito parecido, cara. Caraca, na moral. Mas o bicho canta, cara. Canta e toca, tá? Gostei das notas mais, né? Coisa meio dramática, né? Solene aqui. Maneiro. Cara, esse cenário é bem bonito, hein? Bem bonito. E é um tipo de música que condiz muito com a idade deles, tá? Agora. Ó, que lindo! Nossa! Que ideia foda! É bem... Até pelas letras, né? Cara. Nossa. Recapitulando totalmente a história deles. Cara. É refrão pra fazer estádio se debulhar em lágrima. Nossa. Cara, é o que vai ter de gente se abraçando. Reavendo a vida aqui. Nessa música, é neste momento aqui. Caralho. Eles são meio baixinha, devagarzinho, né? As vozes assim, em conjunto. Se encaixam, né, cara? A gente sentia a falta disso. Foda. E eu sinto aqui uma unidade dos três. Como nunca teve com o Matt Kiba, desculpa. Mas nunca teve. Cara, é recapitular a minha adolescência ver esse clipe, cara. Meu Deus. Até eu ouvi o voo. Nossa. E é muito foda, né? Que tem um visual alegre. Mas é uma música que ela é pra embargar teus sentimentos, cara. Nossa. Foda. Nossa, tem uns três cantando do caralho. Nossa, que maneiro esse final, hein? Cara, eu blinquei. Foi uma coisa muito especial mesmo naquela época. Caralho. Meu Deus do céu. Nossa. E eles estão entregando aqui, cara. Uma coisa, assim... Pra posteridade, cara. Caralho. Foda. Foda. Bem foda. Olha, eu vou falar pra vocês. É uma música simples. Mas eu prefiro que o Blink faça uma música simples dessa, mas com extrema sinceridade como tem nessas letras. Como que eles falam da carreira, da relação entre eles, das brigas, dos idas e vindas, né? Os problemas, as tragédias, como que eles falam da relação com os fãs, a trajetória. Cara, tudo, tudo. É realmente aqui uma recapitulação da vida deles e do Blink. E de uma forma que é nostálgica, mas é uma... É uma homenagem. É um, tipo, um more more time de, tipo, vamos mais uma vez. Mas vamos mais uma vez. Mesmo que talvez seja a última. Mas que a gente entregue tudo que a gente, como banda, pela nossa história, pelo que os nossos fãs são. Tudo que todo mundo aqui merece. De verdade, assim, é uma simplicidade mais que essa música tem. Mas ao mesmo tempo, o como que ela vai crescendo de arranjos, né? Se tornando mais eloquentes. Tem uma carga com as sutilezas, com umas coisas de corda, né? A coisa mais... Até que até a hora parece que tô numa igreja tocando. Pra mim, aqui tem muito mais dignidade. Aqui é uma balada que me soa uma coisa tão pessoal. E que não é piegas, como muitas baladas, às vezes, são. Porque são artifícios fáceis, né? Pra poder construir músicas que... Balada, de certa forma, às vezes, é até mais cativante do que fazer uma música porrada. De festa, que era a cara do Blink. Pra mim, isso aqui acertou tudo. Tudo, 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 tudo. Vamos agora pra segunda faixa. A More Than You Know. E é meio que um link interessante, uma porta. Não sei se vai ser assim, porque eu não vi a ordem no disco, né? Mas começa com uma emoção aqui, né? Maneiro esse rosa meio de filmagem antiga, né? Ó! Caralho, vem lambendo, hein? Maneiro porque tem uma coisa do pop-punk, mas linka bem com o alternativo que eles começaram a fazer. Ó! Maneiro, gostei! Bem punkzão, né? Caralho! Cara, é a bateria do Travis, tá? O bagulho é uma escaralhação nesses pulgos. Caralho, o bagulho é uma fritadeira. Caralho, o bagulho é uma fritadeira. Cara, é muito maneiro como que... A voz mais rasgada, escassetada do tom para entrar no refrão é muito impactante, né? Oh, aí gostei, cara, olha. Maneira a jinguinha, né? E aqui tá um pouco do alternativo que eu falei lá atrás que eu acho que a música tem. Aqui é um jeito legal das produções que o Travis faz recente, né? O tipo de embalo para produzir e dar uma cara 2022 para o Blink. Cara, essa parte daqui é eles falando para a gente que vai entregar porradaria também, tá? Porra, gostei, gostei. Pensando quando a banda começou a se rachar ali no Take Off Your Pants and Jacket. Realmente, se você começar a prestar atenção, ali a gente começa a ver as ideias começaram a diluir. Ou pelo menos entrar em conflito. Porque você tem o Tom e o Mark, cada um querendo levar a banda para um lado. E o Travis meio ali no meio do caminho, né? Um querendo ainda a banda ser mais bobeira, mais zoeira. E o outro querendo trazer elementos mais de um rock alternativo, né? De coisas estranhas para o som, assim por dizer. Tanto que no ano seguinte, você tem, que é o disco 2001, você tem em 2002 o Boxcar Racer, né? Que é uma pena, assim... Existe o Angels in Air Race, que eu nunca consigo gostar, francamente. Por mais que no grosso tenha ideias boas, que se fosse aplicado a forma que o Boxcar Racer é, que acho que é um pouco mais de porrada, assim. Ou um pouco mais sujo, nodoso e tal. Cara, acho que funcionaria bem melhor, assim. Porque no Blink-182, no disco autotitulado, né? E no Neighborhood, você consegue ver características de música que elas soam até pra fora do que seria o pop punk tradicional do Blink, assim. E esse tipo de coisa é pra uma banda que precisa evoluir, precisa criar textura, possibilidades. Amadurecer, não só a questão do seu som, mas amadurecer suas ideias, seus conceitos. É uma banda que era muito boba, como o Blink era. E que era uma característica ótima dela. Mas como você conseguir mudar essas coisas sem perder o tom do que as pessoas gostam da banda num primeiro momento, né? Eu acho que esse é o maior desafio desse disco aqui. A Modern No, cara, não vai alcançar tanto o Travis, mas aquele absurdo tocando. Mas nenhum dos três vai alcançar o nível de rapidez, de talvez efusividade, arregaçamento que tinha o punk pop punk. Na sua vertente mais clássica que o Blink fazia. Ao mesmo tempo, é aquele tipo de coisa. Adaptação pros tempos, principalmente com o estofo que eles trazem, por exemplo, nessa música. Na pegada mais incendiária dela. Pra, 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 se respiro, sabe? Até a letra, ela parece uma coisa meio mais... É honesto. É competente. Sente ele se esforçando um pouco mais pra poder não só ser uma reunião caça-níquel. Isso, pra mim, que é o que me dá satisfação aqui, ouvir essas duas músicas. E como essas duas músicas me linkam com o passado e mostrando um Blink de 2022. Pra mim, a síntese dessas duas músicas. E aí, gostou? Trocar uma ideia aqui comigo. Compartilha também aqui a sua opinião. Compartilha o vídeo. Dá o like aqui nele. Se metia pra saber o conteúdo de conteúdos aqui no canal. Até que eu tô reagindo. Até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui.